Senhoras, eu quero agradecer a cada um de vocês que trazem seus filhos pra cá e que acreditam que nós temos segurança acima de tudo que o carnaval é pra brincar e não pra brigar e Caxias conseguiu passar essa ideia eu só espero que a gente possa continuar Caxias está chegando os turistas os carnavais das nossas cidades vizinhas todas serão em Caxias que nós possamos aprender a passar essa humildade que nós temos essa humanidade que nós temos essa hospitalidade que nós temos pra que nós possamos indicar de vez que Caxias nós temos o melhor carnaval do estado do Maranhão só tenho que agradecer vencer a Deus e a cada um de vocês que participam desse carnaval conosco nada disso tem valor nada disso tem importância se não tiver cada um de vocês que Deus possa abençoar e que nosso carnaval seja o melhor carnaval do estado do Maranhão e agora vamos ganhar os nossos concursos de bem rainha do carnaval e rainha da de rainha do carnaval